Olá, meus amores! Passando aqui no canalzinho da Snaya, para quem não me conhece, eu me chamo Luciana, tenho um cantinho aqui no YouTube, que é o Cantinho da Lu, e lá eu gravo minha rotina, gravo vlogs, receitinhas e diquinhas pra nós donas de casa. Então, passando pra pedir a ajuda de vocês, vão lá me dar essa força, eu tô começando agora aqui na plataforma e tenho poucos inscritos, estou precisando de uma forcinha lá, né, de vocês, então vão lá vocês, e é um canalzinho muito simples, mas eu gravo com muito amor pra todos vocês. E um beijo, e espero vocês lá! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal, e se você for novo ou nova por aqui, já peço que você deixe aí o like de vocês, avalie o meu vídeo, né, se inscreve aqui no canal, tá bom, gente? Também me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui na tela, e também na descrição desse vídeo. Mas então, gente, como vocês viram aí no título, né, e na capa, vai ser um vídeo diferente hoje. Hoje não, gente, durante sete dias, tá bom? Vou passar sete dias, vai ser uma série, tá bom, que eu tô trazendo aqui pra vocês, de um desafio que eu vou fazer, com sete reais, gente, vou ter que tomar café, almoçar e jantar, gente, vai ser um desafio bem grande, né, ainda mais que aqui na minha cidade tudo é muito caro, é muito caro mesmo, como vocês viram, né, sempre quando eu gravo vídeo de compra, vocês ficam de boca aberta, porque tudo é muito caro mesmo, então vai ser um grande desafio, né, nem sei se eu vou conseguir, gente, porque realmente é muito caro, mas eu vou dar uma pesquisadinha, né, ver se tem algum mercado que tá mais em conta, com alguma promoção, né, e é isso, gente, vocês estão percebendo que minha voz tá um pouquinho aí alterada, né, porque eu tô gripada, gente, peguei uma gripezinha aí, um de resfriado, né, aqui tá chovendo muito, muito mesmo, e aí, gente, eu peguei um resfriado, mas já tô ficando melhor, em nome de Jesus, tá bem, né, mas então, gente, eu já tomei banho, ó, acordei bem cedinho hoje, agora são sete e um pouquinho da manhã, aí eu levantei, tomei um banho, lavo meu cabelo, ó, que eu tava com muita vontade de lavar meu cabelo, e agora eu vou tá indo lá no mercado, mas o Thiago tentar, né, comprar alguma coisa pra me tomar café, gente, que vai ser bem difícil, né, o desafio vai ser só eu mesmo, só eu que vou fazer esse desafio, tá bom, o Thiago não inclui, minha família também não inclui, a mãe, o pai não inclui, tá bom, gente, só eu mesmo, então eu espero muito que vocês gostem, então eu não esqueço de deixar o like de vocês se vocês gostarem desse vídeo, tá bom, e eu vou saber que vocês estão gostando, né, eu vou trazer mais vídeos assim. Gente, a gente acabou de chegar aqui no mercado, já vou entrar ali, tô com um pouquinho de vergonha, né, mas vou tentar. Então, gente, como vocês sabem, né, só é sete reais que eu vou poder gastar aqui, e eu não tenho dinheiro em papel, normalmente, gente, tá bem difícil de pegar dinheiro em papel mesmo, tá no Pix o dinheiro, só que eu vou passar com cartão, tá bom, gente? Então, vou mostrar pra vocês tudo que eu consegui comprar, né, se eu conseguir comprar alguma coisa, porque realmente é muito caro as coisas aqui, tá bom, gente? Tô aqui no estacionamento, ó, por isso que eu não coloquei a máscara ainda, tá bom, gente? Mas eu já vou colocar a máscara, então vamos lá, né, tentar ver se a gente almoça, janta e toma café hoje. Gente, eu vim olhar primeiro aqui o preço das bolachinhas, salgadinhas, essas coisas, mas aqui tá fora do nosso orçamento, né, já vou até mudar de lugar, né, gente, pra ver se eu acho alguma coisa. Vou até mostrar pra vocês aqui, gente, o precinho que tá, ó, essa bolachinha aqui é muito boa, só que não vai dar pra me comprar, porque tá R$3,19, ó, R$3,19, ó, a gente tá fora do nosso orçamento, tudo, o clique pouco, essa aqui, essa aqui, gente, ó, tá muito pouquinho, ó, essa aqui, não, é essa aqui mesmo, tá muito pouquinho, ó, e o valor aqui, ó, R$1,49, só que, gente, que eu não gosto muito dessa bolachinha aqui não, e pra tomar café é bom uma coisa salgada, né, então eu vou ver se eu acho alguma coisa salgada pra me tomar café hoje. Gente, pensei que eu ia almoçar arroz hoje, ó, mas olha esse preço, não vai estar muito fora do nosso orçamento, ó, R$7,00, a gente, o que eu vou fazer com R$7,00? Vai ser muito desafio, ó, porque é tudo R$4,89, então o arroz tá fora de concentração hoje pra gente, né, eu vou ver se eu acho mais alguma coisa, eu tô pensando, gente, comprar uma bistequinha de porco, só uma bistequinha de porco pra me almoçar, tá bom, porque daí eu compro uma bistequinha de porco e como com salada, não sei o que ainda. Olha que o preço do tomate, ó, tá R$9,99 o quilo, eu acho que eu vou levar dois tomates, gente, bem pequeno, né, pra mim fazer uma saladinha, alguma coisa assim, vou levar dois tomatinhos, ó, nem sei quanto é que vai ficar, né, mas eu vou pegar e vou pesar pra mim saber. Gente, eu vou ver se eu consigo, vou pegar dois ovos pra mim tomar com café, vou fazer, ver se eu consigo fazer um omelete, eu nem sei quanto é que tá, gente, esses ovos, e aqui tem como pesar só lá no caixa, então não tem o que fazer, gente, vai ter que esperar pra pesar lá no caixa mesmo, não vou saber quanto é que é agora, tá bom? Mas o final mostro pra vocês quanto é que deu, né? Gente, eu pensei em pegar a batata pra me fazer meio que um purê, só que daí, como é só R$7 que eu vou poder usar, não vai dar pra gente, pra mim comprar o leite, né, então eu vou comprar a batata e vou tentar dar um jeito lá, né, gente, no nosso almoço, vamos ver se eu vou almoçar hoje, né, tá bem difícil. O que o da batata tá R$6,99, gente, então eu vou levar só o meu mesmo grande, tá bom? Deixa eu ver aqui. Levar só o meu grande. Vai ter que pesar lá no caixa, gente, como eu falei pra vocês, eu vou ver se dá pra mim comprar uma bistequinha de porco. Gente, eu vou comprar só uma bisteca, né, porque eu não sei o preço que tá, então vai que dá caro. E... eu vou ver qual foi o preço que vai dar essa bistequinha e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Só isso aí. Mais alguma coisa? Só isso. Só na minha de hoje. Obrigado. Gente, deu R$1,75 a bisteca, como vocês estão vendo aqui, então acho que a gente vai comer carne hoje, né, gente, pelo menos uma coisa boa. Tem nada de salsicha dessa? Vou comprar mais duas salsichas, gente, que é pra mim jantar, né? arroz, não vai dar pra mim comer arroz, não, gente, eu vou ter que... ver se eu consigo fazer uma salada de batata, ou sei lá, alguma coisa assim, alguma coisa do tipo, né? Olha, gente, deu R$1,08, até que não tá tão caro não, gente, eu tô achando até de boa, né? Olha, gente, até agora tem isso, esses outros aqui que eu tô planejando tomar de café, né? E esse aqui eu vou tentar fazer um purê, alguma coisa assim do tipo, né? A bistequinha de porco e o tomate e a salsicha, gente. Eu tô pensando em pegar mais um... mais um desse aqui, ó, mais uma batatinha, que é o que eu vou fazer agora, vou ver se dá pra me pegar, né? Não sei quanto é que vai, não diz. Então, gente, já chegamos aqui do mercado, vou mostrar pra vocês o que foi que eu consegui comprar, gente, com R$7,00. Com R$7,00, não, gente, vocês acreditam que isso aqui, ó, uma batata, dois tomates, duas salsichas, dois ovos, uma bistequinha de porco, que eu dei um e pouco, ó, e uma batata nisso, aquele que eu consegui, deu R$10,00. Eu tô chocada até agora, né? Tô de boca aberta, né, gente? Porque isso aqui, gente, ó, isso aqui deu R$10,00. Misericórdia. Gente, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não comprei sal, não comprei óleo, não comprei café, então vou ter que me virar, que vai ser um tremendo desafio mesmo, tá bom? Então você já deixa muito like aí, tá bom pra mim? Porque tá sendo muito difícil fazer esse vídeo, gente, tá sendo um grande desafio mesmo. Então você já deixa muito like aí pra compensar, tá bom, gente? Ó, eu comprei dois ovos aqui, como vocês estão vendo, ó. Comprei uma bistequinha de porco, essa bistequinha de porco que deu R$1,75, duas salsichinhas, deu R$1,80, ó. Dois tomates e duas batatas, gente. O bom foi que eu comprei a maioria de duas, né? Então vai, eu vou ter que economizar bem pra sobrar, né? Vou tentar, gente, de sobrar pra amanhã, porque como eu comprei R$10,00 hoje, passou de R$7,00, eu vou ter que tirar e amanhã eu vou ter que fazer a compra só com R$4,00, não sei se vocês têm noção, então amanhã vai ser bem menos, né? Não sei o que eu vou fazer, mas é um desafio, né? Então eu vou ter que cumprir esse desafio, eu vou fazer o meu melhor, né? Então eu vou tentar que sobra alguma coisa pra amanhã, né? Pra mim ver se eu consigo comer amanhã também, né, gente? Senão amanhã, né, eu não sei nem o que eu vou fazer. Mas é isso, agora eu vou preparar o meu café da manhã e eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu vou tentar começar aqui, né, fazer o meu café da manhã. Ó, sem café hoje, gente, tá bom? Porque eu não comprei café, não tem açúcar, não tem nada. Então, tem que me virar aqui, vou fritar um ovo. Fritar só um ovo, a gente tem que pensar no futuro, vai que amanhã eu não consigo comprar o ovo, e aí? Né? Então eu vou fritar só o ovo mesmo. Derramei já um pouco ali, ó, com os desastres, como sempre. Sem sal também. Então não sei nem o que que eu vou fazer, né, gente? Ó, vocês me dão muito, muito like aí pra compensar esse vídeo, hein, gente? Porque tá sendo muito difícil. Olha, gente, olha esse ovo. Grande desafio, né? Isso aqui, gente, é que eu vou tomar café, de café da manhã hoje, tá bom? Tá reforçando pra vocês aí, que é sem nada mesmo. Sabe o que que eu vou fazer? Que é a ideia que eu tive? É que eu vou pegar um tomate, deixa eu colocar logo esse ovo aqui no pratinho, peraí, só um minuto. Gente, como eu não sou besta nem nada, comer só ovo puro eu não vou, né? Porque sem café sem nada também aí já é demais, gente. Eu vou colocar um pedaço de tomate aqui dentro, ó, cortadinho, pedacinho, pra comer também com o ovo. Ó, gente, tive uma ideia aqui de colocar tomate aqui dentro. Eu poderia ter colocado quando tava fritando o ovo, né, gente, mas esqueci, né? Então eu vou colocar agora mesmo. Tirei só uma metadezinha, né, que é, não pode esquecer que amanhã, a gente nunca sabe, a gente nunca sabe do dia de amanhã, então, isso aqui que eu tô tirando do tomate é porque, pra minha sorte, eu só comprei dois tomates e ainda tá, tem um ainda que tá meio ruim ainda, gente, que é esse aqui que eu tô cortando, ó. Então o meio dele tá meio preto, por isso que eu tirei, tá? Mas então, vou colocar o tomatezinho aqui, ó. Eu tô com uma fome, gente, isso aqui não vai dar nem pro buraco do meu dente. Tá? Olha, gente, esse aqui, né, gente, vai ser meu café da manhã que eu tô com vontade de chorar. Olha aqui, gente. Ó, mas é isso, agora eu vou comer, né, tomar café. E é isso. E aí Eu coloquei aqui uma batata pra cozinhar, ó, como vocês estão vendo, eu acabei de apagar o fogo, ela tá bem molinha já, ó. Coloquei o garfo aqui pra mim saber se ela tava bem cozinhada. Agora eu vou tirar essa batata aqui e vou fazer um purê, gente. Vou ver se eu consigo fazer um purê, né, só de batata mesmo. Já coloquei a batata aqui, gente, ó, sem a casca, ó. E agora, como a gente não tem... Gente, outra coisa, deixa eu fazer a peça que eu coloquei um pouquinho de sal, tá? Eu vou usar um pouquinho de sal porque sem sal, gente, não dá, tá bom? Então eu coloquei um pouquinho de sal aqui na bistequinha de porco, ó. Coloquei ela aqui do lado já. Coloquei só um pouquinho de sal nela. Mas vai vir um pouquinho também, só pra dar um gostinho, né? Coloquei um pouquinho aqui na... aqui no purê, tá bom? E agora eu vou colocar um pouquinho de água, né? Que eu nem sei o que eu tô fazendo aqui direito. Mas eu vou colocar um pouquinho de água aqui e vamos ver o que vai dar. Gente, agora eu vou colocar uma bistequinha aqui pra fritar, ó. Sem óleo, gravo aqui dentro. Eu acho que ela própria já vai soltar um óleozinho. Porque é carne de porco, né? Então, eu tô crendo eu que vai faltar um óleo, gente. Se ele soltar, né? A gente tá mesmo assim. Gente, saiu um pouquinho de gordura, mas foi bem fofa, ó. Aí tá fritando. Bem difícil, mas tá fritando, gente, ó. Tá embaixo com fumaça. Eu acho que é fritado. Vai demorar, mas vai. Olha, gente. A comida ficou assim, ó. Esse aqui foi o purê. Eu passei no liquidificador. A gente teve uma ideia de passear no liquidificador porque ele não tava ficando assim, ó. Grossinho. Tava ficando muito aguado. Porque eu tinha colocado água, né? E aí eu passei no liquidificador e ele ficou assim, ó. Bem cremosinho, ó. A batata dissolveu bem. Aí aqui é o nosso bifezinho, ó. De carne de porco, né? Aí eu cortei um tomatinho aqui, gente. Esse aqui é o meu almoço. Ó. E é isso. Agora eu vou almoçar. Gente, agora já são sete horas da noite. E eu vou começar a fazer aqui minha janta, né? Ó. Sobrou um ovinho daquele lá que eu comprei, ó. Tá o ovo, né? Vou fazer uma misturinha aqui. Como sempre, pobre de Deus, sempre dá seu jeito, né? Vou cortar aqui essa salsicha junto com o ovo. A outra salsicha e a outra batata eu guardei, né, gente? Porque tem que pensar no futuro e aí a gente nunca sabe. Amanhã começar com quatro reais, então tem que economizar hoje, né? E como a salsicha já tem um salzinho, ela já é salgada, já, pra ver com sal, né? Então facilita bastante. Não vou precisar colocar sal. Aí na janta eu não vou precisar descumprir, né, o desafio, né? Porque como já tem um salzinho, não vou precisar colocar sal aqui. Ó, gente. Essa aqui foi a minha jantinha, ó. Já tá pronta. Coloquei os tomatezinhos cortados aqui em rodela. E aqui é a salsicha e o ovo, ó. Pra mim tá ótimo, né, gente? Porque, ó, só pra jantar mesmo, né? Ó, ficou assim, gente. Então, gente, foi esse o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tô aqui dentro do quarto, ó. Porque lá fora tá muito escuro, então não vai dar pra me gravar lá fora, tá bom, gente? Acendi a luz. E é isso, já vou estar saindo esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Amanhã vai ser o episódio dois aqui da nossa série. E se vocês gostaram, já deixa muito, muito like aí pra estar me sentindo pra não trazer mais vídeos assim, tá bom? Foi um tremendo desafio, né? Mas eu consegui. Vamos ver como é que eu vou me sair amanhã, né, gente? Então é isso. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.